Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Como fazer o Spyder Fighter 3 parar de travar, certo? Se ele está travando aí no seu celular fraco, você vai ver algumas dicas aqui agora para fazer com que ele pare de travar, tirar o lag, rodar liso e aumentar o FPS na hora que você estiver jogando. O Spyder Fighter 3 pode travar aí e a gente vai resolver agora, beleza? Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e procurar aplicativos que você não utiliza mais. Se você não utiliza mais esses aplicativos, você vem e desinstala, beleza? Desinstala aí que vai deixar o seu celular com bem menos consumo de memória RAM e menos consumo de espaço de armazenamento, beleza? Faz isso aí que é sucesso. Segundo, você vai vir aqui nas configurações do seu celular, vai estar aqui, você vai descer, vai vir aqui em acessibilidade, vai vir aqui em melhorias de visibilidade e vai ativar essas duas funções aqui, beleza? Essas duas funções aqui vai deixar o seu celular bem mais rápido, você viu, que fica bem rápido. Está vendo a velocidade que ele vai? É bem rápido, o celular fica bem melhor para poder você jogar mais tranquilo, seu celular fica bem mais de boa na hora que você for jogar, beleza? Outra coisa que você pode fazer é desativar GPS, dados móveis, se você estiver em casa, e o Bluetooth e todas essas opções aqui, deixando aí somente o seu Wi-Fi ligado, caso você precise da internet do Wi-Fi aí para poder jogar. E aqui, outra coisa que você pode fazer também é desativar a economia de energia. A economia de energia é feita para proupar a bateria. Então, o que acontece? Ela também tira o desempenho do seu celular, que era para ir para o jogo e para fazer a bateria dura mais. Então, ela vai tirar, vai fazer o Spy Fight aí, Fighting 3, vai ficar travando, certo? Então, você vai lá e corrigir isso, desativando a economia de energia, desativando o GPS, já que você está em casa, você não precisa de GPS ligado para jogar, desatividade dos móveis e Bluetooth, beleza? Faz tudo isso aí, fez, reinicia o seu aparelho, vem aqui, segura, reinicia o seu celular, que você vai ver aí que é sucesso, seu celular vai ficar bem mais tranquilo na hora de jogar, beleza? É nóis e valeu!